Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vocês estão no canal Rose Queiroz e Suas Plantas. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Gente, agora que a minha patinha de urso se recuperou, o presentinho da minha amiga Silmara, do canal Silmara Top 10, ó. Ele se recuperou. Agora que ele está se recuperando, já está nascendo brutinho, logo esse vasinho vai estar cheio. Mas eu vim aqui para falar das comprinhas, né, gente? Que eu comprei em Goiânia, umas da suculenta pé de flor e outras da Luflores, né? Uma distribuidora de plantas de Goiânia, Goiás. Vim mostrar as outras plantinhas, mas antes quero agradecer as pessoas que apoiaram aí, que deixaram o comentário, falando da mudança do nome do canal. Muitas pessoas gostaram, achou que ficou melhor, mais fácil de pronunciar. Eu agradeço a todos vocês aí. Muito obrigada, gente, pelos comentários, tá? E pelo apoio. Então, eu vim mostrar as outras echevérias, né? Que eu vou começar com essa aqui, ó. Que eu comprei lá na suculenta pé de flor. Gente, muito bom. Não me arrependo de ter ido lá, de ter comprado. A Adriana é muita gente boa. Não sei se ela vai estar assistindo esse vídeo ou não. Mas me tratou super bem. Almocei lá com ela, né? E aí até esqueci de fazer um vídeo. Eu entendi tanto. Nós conversamos tanto. Vi tanta planta. Esqueci de fazer um vídeo para vocês, né? De lá. Mas... É a primeira vez, mas não vai ser a última. Irei outras vezes lá, com certeza. E estarei fazendo o vídeo para vocês, tá bom? Então... Essa daqui é a outra mudinha da Melaco, né? Então, como é difícil de encontrar a Melaco, eu comprei duas mudas de propósito, né, gente? Olha que linda. Eu peço desculpa para vocês, porque tem umas que não tem plaquinha. As plaquinhas tá até ali, mas eu não coloquei, né? Vou mostrar as suas exeverias hoje. Depois eu mostro as outras. Eu tenho aqui, essa aqui, que eu comprei como filhotinha da Glauca. Mas só vou ter certeza quando ela crescer mais. Mas segundo, me venderam como filhotinha da Glauca. Tenho essa daqui, que é a Blue Prince. É outra exeveria que eu comprei. Linda, maravilhosa. Gente, tô apaixonada. Essa daqui é a outra branquela, né? Que é a Runione. Eu creio. Não vou dizer certeza. Vocês sabem que eu não gosto quando eu não tenho certeza. Não vou dizer certeza, mas eu acho que essa aqui é a Runione Legíssimo. E a outra que eu mostrei ontem é a... A Runione San Carlos. Não tenho certeza, tá, gente? Essa aqui é a Angel. Olha que linda. Eu tô apaixonada nessa outra branquela aqui, que parece muito a Lilacina, viu, gente? Mas não é. Essa é a Laguna Sanches. Tô apaixonada, gente. Olha. Que tão fofinha. Nossa, eu vou mostrar a minha Lilacina pra vocês depois. Pra vocês verem tanto que ela desenvolveu. Tem a Echeveria Gila. Oi, oi, cadê? Aqui. Gente, ela tem uns filhotinhos aqui, que segundo o funcionário da Adriana, não é a mesma. É uma outra planta, mas eu não sei o que que é. Então, essa aqui é a Echeveria Angel. Tem a Echeveria Blue Sky. Olha que linda. Essa daqui é a Híbrida da Polidones, ou seja, a Orion. Tá? Essa daqui, a Adriana, eu não consigo identificar pra mim, porque foi uma das que quebrou. Ela me identificou pelo WhatsApp. Foi uma das que quebrou quando caiu da caixinha. E aí, ela não conseguiu identificar, mas é uma Echeveria. Essa daqui tá sem plaquinha, mas eu tenho o nome dela ali anotado. Eu vou pôr aí na edição do vídeo pra vocês o nome dela. Olha, tanto que é linda. Essa daqui, eu achei ela muito diferente da Carnicolo. Mas agora eu tô achando ela tão parecida com a Carnicolo. Segundo a Adriana, essa aqui é uma Híbrida da Carnicolo. Não é a Carnicolo. Mas eu não sei, gente. Tô achando, segundo a minha amiga Valéria, A Carnicolo já é uma Híbrida e ela não conhece nenhuma Híbrida da Carnicolo. Então, vamos ficar na dúvida, né? Vamos esperar crescer pra ver o que realmente é. Tem uma rara aqui, que essa daqui é a Echeveria Pret in Pink. Certo? Olha, ela é rara. Gente, não me pergunte o preço, porque essas plantas eu comprei entre 5 e 15 reais. Mesmo filhotinhas. Umas foram mais caras, outras foram mais baratas. E aí eu tenho muitas plantas ainda pra mostrar, mas as outras não são Echeverias. Eu comprei Crassula, comprei Senécio, comprei Cédum, né, gente? Eu não podia deixar de comprar o Cédum. Vocês sabem que eu sou apaixonada, né? No Cédum também. É o Cédum, as Calanchô e as Echeveria. Essa daqui eu tô achando ela muito rosada. Segundo ela, essa daqui é a Hércules. Mas, ela tem umas três cabeças aqui, ela tem mais duas aqui atrás, ó. E eu tô achando diferente, porque olha a Órion. Desculpa, Hércules não, Órion. É uma híbrida da Polidones. A Órion é mais verdinha, um verde mais clarinho, meio amarelado. E essa daqui eu tô achando, não sei. Vamos esperar crescer, né? Só o bebê, né? São bebezinhas ainda. Gente, eu vou, eu vou deixar uma coisa no ar. Tá vendo essa planta? Essa aqui eu não mostrei ontem. Mas essa daqui, eu comprei como Paula. Aí, uma amiga minha, eu fiquei assim, eu achei tão diferente, tão diferente da Paula, né? Porque como são filhotes, elas costumam ser diferentes mesmo. Aí, minha amiga falou que essa daqui era a cetosa diminuta. Essa minha amiga é expert, né? Mas aí, eu pesquisei, pesquisei, pesquisei. Gente, eu acho que essa aqui é a Paula mesmo. A cetosa diminuta. Mesmo quando é filhotinha, é muito, muito peluda. Parece uma caranguejeira branca. De tão peluda que é. E aí, eu comprei essas duas. Inclusive, a Adriana disse que as duas é Paula. Mas, dizendo funcionário. Ela me falou o nome lá na hora, mas não tem como a gente anotar. Porque, pois, numa caixinha, gente, veio 63 plantas. Fora aquelas pititicas. Tá vendo que ele junto com a chioense ali, tem a muda de uma outra planta. Não é da chioense, é de outra. Veio umas pregadas umas nas outras. E aí, a Adriana até me falou o nome, mas me fugiu da memória, né? Porque são plantas demais. Então, eu não tenho certeza. Segundo a Adriana, é a Paula. Então, vamos ficar. Eu coloquei Paula, tá? Essa aqui, eu não coloquei. Eu vou ficar como a Paula. Vamos esperar crescer, né? Como eu já disse. Então, é... Vou mostrar a última das Echeverias. Última não, viu, gente? Eu vou mostrar essa daqui, ó. Aqui, a Marrogane. Ai, gente, ela é linda. Ela tem uma coloração maravilhosa. O sol tá muito quente. Mas, ela secou essa beiradinha da folha. Olha, que linda. Muito, muito, muito linda. Eu tô apaixonada nessa Marrogane. Eu vou mostrar as outras aqui. Que essa daqui, ó. É Crisse e Rian. Essa aqui é outra. Eu plantei três num vasinho só. Essa aqui não é... Não é Echeveria. É Graptoveria jadeita. Que tá aqui junto. Mas, tá aqui, né? E essa daqui é Olivia. Tá? Essa aqui é Echeveria Olivia. Também tá sem plaquinha. Então, essas foram as Echeverias que eu comprei dessa vez, né? Lá na suculenta pé de fogo. Gente, eu vim aqui mostrar o meu arranjo e o desenvolvimento dele. Olha. Olha aí. Essa lilacina. Como tá grande. E ela tá dura, sadia. Então, muita gente fala que essa areia colorida não presta, que a suculenta não gosta, mas as minhas amaram. Olha essa Dorette. Tem duas semanas só que eu fiz esse arranjo. Olha o tanto que já desenvolveu. Elas amaram esse arranjo aí. Não tenho nada que reclamar da areia colorida. Eu gosto de colocar as pedrinhas de rio. A maioria dos meus vasos é essas pedrinhas de rio porque aquelas pedras coloridas que eles vendem, como aquela ali, ó. Não é muito bom com as suculentas porque elas costumam apodrecer as folhas. Mas a escapele é gostoso. É isso aí que eu tenho que mostrar pra vocês. O próximo vídeo vai ser as outras plantas, né? Como eu disse, as Cráfulas, as Graptoveria, a Graptopétala que eu comprei. Eu tenho o Mirinai. Tem a Graptoveria Waterlili. Vocês vão gostar. Tem o Lenofito, Lato. Ai, gente. Muitas plantas, tá? Deixa o like, se inscreve, compartilha e comente. Até o próximo vídeo. Tchau. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.